Olha, nós já estamos a 101 dias da abertura dos Jogos Rio 2016. E a TV Cidade Verde já está se preparando para uma cobertura especial. A partir de agora, você conosco nessa trajetória campeã da TV Cidade Verde, É Ouro Brasil! Nos nossos 30 anos, mais um projeto especial da TV Cidade Verde. Vem aí a cobertura do maior evento esportivo do planeta, É Ouro Brasil! Junto com a TV Cidade Verde, o reforço do CidadeVerde.com e da revista Cidade Verde. Prepare-se para colecionar os encaixos especiais. Não vai faltar história para contar como a trajetória de Sara Menezes. Em 2016, É Ouro Brasil! E o CidadeVerde.com vai mostrar todos os detalhes. E com o padrão Cidade Verde que você conhece. A maratona já começou! Prepare o seu coração! É Ouro Brasil! É Ouro Brasil!